E aí pessoal, voltamos aqui, continuando aqui nosso joguinho muito maligno, cheio de desastres infernais, vamos ver como que é a tela de loading, se é muito das horas, se não tem porra nenhuma, olha só, um pouco parecido com a outra né, só que o Doom tinha uns prédiozinhos ali, ficava o nome do jogo né, se eu não estou me enganando é isto. E vamos aqui gravar tudo de novo né, tudo de novo não, vai recontinuando idiota, última parte nós estávamos fazendo o que? Descobrimos o outro tutorial né, do jogo, descobrimos que nós pode se esquentar aqui, quando tem algum foguinho das horas, ele vai estar piscando com uma flecha amarela né. E eu estava aqui pesquisando aqui no Youtube, o jogo em japonês né, e fui lá ver que realmente os carinhas, os personagens tem tudo cabelo escuro, tudo cabelo preto, tudo cabelo castanho escuro sabe, por isso que todo mundo é americanizadamente loiro aqui né, porque foi uma coisa dos americanos fazer isto, americanizar o jogo né, uma palhaçada. Deixa eu ver uma coisa, nós pegou a mochila né, será que nós tem item na mochila? Usar, só tem a panela só, equipar, dá para mudar aqui será? Não dá para mudar, não dá para mudar, então nós pegamos a mochila mas estava vazia, estou triste. Deixa eu ver, nós tivemos que evacuar as pessoas né, eu só não sei para que tem que usar essa escada aqui, tem que ver, aqui não pode passar, acho que está na hora de eu investigar essa porta misteriosa aqui né. Só que antes, deixa eu ver essa porta aqui, que foi outra porta que não entrou, ou será que entramos? Entramos aqui também né, aqui é a sala dos armários, tem alguém aí? Me ajude, tem uma menina sofrendo aqui, olha só, tem que entrar pelo teto, olha que bostinha. Tem alguém aí? Me ajude. Tem ela que alisada, ficou presa. Não consigo abrir a porta? Não consigo abrir a porta? Aqui desse lado também não consigo abrir. Tudo está inundado aqui e aí as luzes? Você não consegue achar outro meio de sair? Tentei sair por cima aqui desse buraco, mas não consegui subir. Um buraco na parede? Hum hum, existe um buraco aqui na parede. Espera, vou ver se consigo achar alguma coisa. Agora tem que usar a escada, acho né. Muito suspeito, vou escorrer-me. Como que corre? Segura no X. Agora sim, caralho. Hum, que engraçado. Como que pega? Ah, segura o boaneiro. Vixe Maria. Muito bizarra isso aqui. Muito... Esses comandos bizarros. O filho de uma lesa. Fica investigando toda hora não. Ai meu Deus. Ai meu Deus, terremotinho assentante. Oh, música do cão. Que bizarra. Choquinho, ó. Oh, meu senhor. Ah, não. É a eletricidade. Vixe. Me lascou. Só mais um minuto eu vou estar aí. Por favor, corre. É rápido. Calma ai, deve ter algum... Algum circuito por aqui em algum lugar. Alguma caixinha de luz eletrônica, né. A menina ali toda com a cara de medo. E a dublagem. Ai, por favor, venha. Dublagem escrota. Deixa eu ver... Será que tá aqui no estoque? Abre a porta. Tomei dano. Tomei água no dente. Explode minha mente. Tá, porra. Estou com uma oração no máximo. Vixe. Dá pra fazer alguma coisa aqui? Não dá pra virar a câmera. Esse lixo. Não achei nada não, menina. Fica aí. Aqui não tem bosta nenhuma. Não consigo me abrir. Olha só. Sala de máquinas. Aqui o circuito super secreto. Estou bonitinho. Estou bonitinho. Desligou tudo. A luzinha. Para não tomar choque na mente. Estou bonitinho. Estou bonitinho. Agora sim. Ok. Eu posso passar por um buraco agora. Não. Vixe. Que bosta é essa ? Isso. Maravilha. Frenetismo. Frenetismo. Caralho. Tomei no dente. Porra, aguinha. Nossa, é na hora. Olha só. 007 Aí sim. Novidades, notícias O rio lá inundou tudo Uma grande quantidade da cidade O lado oeste ficou inundado Muito rápido Vixe, tudo obscuro Foi por pouco, o que aconteceu? Foi por causa que quebrou lá o negócio do rio lá Onde está aquela lesa? Vixe Maria, que lugarzinho bizarro Então a gameplay que eu estava vendo Desse jogo aqui em Japa É do mesmo cara que fez o Disaster 4 Que ele é um Japa, totalmente Japa Que fez todos os Disaster Do 1 até o 4 E ele ama muito Disaster E a primeira vez que eu assisti Disaster Foi no canal dele Muito das horas Engraçado aquele Japa Olha Que taidewa Arigato Saudades desses celulares de tampinha Está tudo bloqueado Não consigo ligar para ninguém Pelo menos dá para usar isso como lanterna Sabe, olha Saudades desse tempo Pessoal, saudades Eu tenho muita nostalgia Desse tempo antigo Porque o tempo de hoje aqui Está tudo uma bosta Está tudo um lixo Essa palhaçada aqui Quem estava falando isso era o Luiz Ele falou que gostava da época de 2010 E realmente Muito triste Muito triste O que é isso aqui? Pedômetro Compasso Ah, tá Compasso escroto Parece uma impressora O que tem aqui? Onde está aquela safada Onde está aqui? Ah, meu Deus Gomes de tesoura O que é isso? Isso aqui é muito comum no Japão Que é tipo uma bolsinha esquentadora Sabe Ela é tipo autocolante Que você cola no seu corpo E aí esquenta aquela parte do corpo E também tem as que é em formato de saquinho Que você coloca no sa... Tipo na bolsa Ou pode colocar até dentro do tênis Que esquenta, né? Porque no Japão o inverno é muito estrupador Darekairu Está aqui Alguém aqui dentro, caralho Vagabuda Para de ficar aí me assustando, cachorro Aqui é o... A salinha dos armários, né? Que você está sofrendo, né? Ixi, você está sofrendo Está com esquentamento Quer dizer, com esfriamento Vou morrer, né? Não consigo puxar ele Eu mesmo, sozinho Isso aí Está escondendo emissão Tem um lugar onde eu posso subir Para ficar mais de boa, né? Será que tem que esperar ela... Balançar o negócio aqui Para eu poder investigar? Morri Ixi, estou desmaiando Ixi, estou desmaiando Cadê o item para eu usar? Ixi, a minha molhaça ali no máximo Está no máximo Equipar Quer dizer Olha só Olha só Vou dar só para equipar a mochila Nossa, eu não teria um item nessa mochila É difícil, hein? Caramba, deu a nada Descartar, compasso Usar O que tem? Olha Ah, posso usar, né? O esquentamento Item usado Utilizou Mas acho que não aconteceu nada Ah, será que tem que chamar a safada? Aqui? Beleza, hein? Oh, meu Deus, menino Me segure Ai, me salte Você está bem, safada? Sim, acho que sim O que aconteceu? Ouvi que quebrou tudo Olha lá O rio lá E a água Como que a água Pôde subir tão rapidamente? Não consigo acreditar que quebrou Essa cidade está salvo? Será que era uma barreira do rio? Porque essa cidade é artificial também, né? Que nem a outra do primeiro jogo Essa menina é muito bonita Você está parecendo a Alissa Realmente não sei Eu queria que nós tivessem mais informação Sim A gente tem que ir embora Tem uma escada de emergência Perto do elevador Ai, certo Vamos rápido Vamos rápido, então Me ajude aqui Empurrar isso aqui Consegui ver Me arrasta do olho na parede Eita, lascou Menina O que você está fazendo aqui? Lesa Onde você está? Será que eu posso ir por aqui? Ah, será que eu tenho que sair por aqui? No Kachira Não acho que eu posso subir aqui É do jeito que você está lesado agora Não sei, não cai não Ela está investigando o caminho Ó, também é investigativa De onde você está vendo esse taguinha? Eu quero saber se está acontecendo lá fora Mistérios Não consigo puxar ele desse lado E se eu entrar por aqui Pela beirinha Tá difícil, hein? Levanta, lesa Estou me estressando Já estou me estressando Ah, aquela boca Nossa, que bosta isso, hein? Não dá pra me ajudar, não, lesa Fica 10 anos aqui perdido Isso aqui tem que esperar Ô safada, vem pra cá Beleza Vou me escapotar Ixi, ceia caiu Ceia não está mais aguentando choque e amolhamento Morri Que putaria vai se foder Queibro as bundas na hora Será que eu voto da onde? Perdido Vou tentar de novo Arigato Nossa, que bostinha, hein? Joguinho de prostituta esse Vou ficar aqui preso mil anos Porque não sei o que tem que fazer Estamos jogando junto, né? Não, joguei em off Muito escuro Para saber o que tem lá Putaria dos infernos Ah, se foder Tu viu? Tu viu? Cala a boca Fiquei rápido Que isso? Tu viu? Eu só vou pegar Não gostei desse compasso não Descuro demais Não estás aqui Rápido Corta tudo Corta mais Estou com estressamento Pegue isto O que é isto? 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 Tudo Então, deixa eu me ver Dá para ler isto? B1 O armário dela Será que dá para Mexer no armário dela Para achar alguma coisa? Não dá nem para saber Que armário que é Estes daqui Tudo podre Essa menina está Me ignorando Será que dá para Passar por cima do De aqui Algum canto Celularzinho bom Esse encontro As iluminações Está um pouco instável Será que eu tenho que Só Empurrar? Caralho, velho Eu posso empurrar ele Com a ajuda de alguém Ô puta Vem para cá Vem para cá Está tudo bagunçado aqui Difícil de ficar olhando Em volta Você acha alguma coisa? O armário está totalmente Esbagatado Vem para cá Eu acho que nós podemos Desenvolvermos o locker Você pode me ajudar? Ame de dar safada Claro Então, bora Até aqui Enfim, é ilesa Noob Caralho Esse jogo vai ser tenso Já estou vendo Os estresses Acho que nós podemos conseguir A galinha Vai se lascar para lá Vou fugir Não estou gostando Desse lugarzinho Está muito maléfico Tudo altamente molhado E velho Podre Telefonista tocando Ah, este toque Irei atender Quem é você? Quem és tu? Você não é Stephanie Deixa eu falar com minha filha Seu viadinho Quem és tu? Aqui é Stephanie falando Quem é essa safada? Ixi Quem sou eu? Sou o pai dela Quem que és tu Vagabundo viado Ó minha senhora Que bem, senhor Ai, belezinha Vocês dois estão no centro de Geo Tem uma estação lá no norte Você pode levar minha filha até lá Nessa estação? Quem? Eu? Ai, por favor Uma emergência Uma situação de emergência Mas tem que se ajudar uns aos outros Um homem tem que se proteger Sempre a mulher Ah, isso aqui é um problemão Mas tudo bem Se você insiste Se for traduzir ao pé da letra Está escrito assim Isso é uma dor na bunda Mas tudo bem Mas é claro que não dá pra traduzir assim Porque senão fica totalmente rentai É, já que você insiste Vou colocar isso aqui Já o homem tem que proteger a mulher É o jeito Ele está pensando Vou fazer com que ela chegue lá Obrigado, menino Fala com esse de véio Olá, viado Você está falando? Stephanie Você está bem? Sim, eu estou bem Rápido, venha logo para casa Não se preocupe com mais nada Não se preocupe com aquilo mais Mas e? Ela se sente do mesmo jeito Ai, papai Será que está falando da madrasta dela? Suspeitável Será que ela tem madrasta, né? Sei lá Um pensamento aleatório Vixi Vixi Não foi sua culpa Ai, merda Não tem mais telefone Por que? Por que você foi tão estúpida? Olha só Não foi sua culpa Não foi sua culpa Ai, desculpa Ai, desculpa Vamos, vamos sair daqui Ixi, molhou tudo o celular Que tristeza Não há mais celularzinho das horas Estou triste Sônia de Yonani Sopinha Mios de galinha Ui, maravilha Nem gosto Panelinha chique Panelinha das horas Pote De novo Irei me utilizar aqui Comer tudo aqui No meio do desastre, né? Do nada Só papando Mec Moral Que porra é essa? Será que é o nome da menina? Comer junto com ela Deve ser, né? Só que primeiramente Irei me esquentar Minha coluna inteira Estou feio Agora vamos chupar o miojo Vamos ver Chupou o miojinho E vamos dar save, né? Nossa parte foi Altamente maligna, né? Foi grotesca demais Mas foi das horas Estou gostando muito Tá até passando rápido aqui Esse design aqui, ó Chique demais também Estou gostando Ai, Deus Salvando Muito rapidinho foi Demoradinho esse save, hein? Estou triste Nem sei quanto de espaço Que ele ocupa Mas é isso aí Então, pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que tenham gostado Espero que estejam Se achando muito interessante Estou gostando demais Tsukiko amando muito Os joguinhos E é isso aí Fui embora E cheguei Tchau Tchau